O que está me encomendo é o câmbio Tu vai ver, eu vou sair do S ali, a terceira esgoelada ou a quarta filha Ali no Pinheirinho é a mesma coisa, mas no Pinheirinho dá para manter a terceira Só que a régua, tu vai ver, eu entro em quinta e fico Fechar a viseira E esse vidro, ele abre um pouquinho Estou segurando um puta merda Estou segurando um puta merda Uma coisa que é curta mesmo, né cara? Muito Estou segurando um pouco Estou segurando um pouco Estou segurando um pouco Perfeito? Não dá nada Outro trânsito E agora? Segura ou não? Não Não dá nada por fora Olha lá Estou pegando um pouco Estou pegando um pouco Estou pegando um pouco Estou pegando um pouco Estou segurando um pouco Estou segurando um pouco Estou segurando um pouco Estou pegando um pouco Estou pegando um pouco Estou pegando um pouco Mas é mais fácil andar de slick É gostoso demais, mas eu estou mais rápido que o radial É mesmo Fazer esse negócio aqui, eu acho que é por causa do câmbio, eu não sei O carro não justifica, o carro está cruzando demais Comparado Vai gente É um fighterzinha Pois é Olha o seu carrinho que vai aprovar Olha Levanta tudo Boa Boa É bom de tudo aí cara Vai O que é isso? O que é isso? Não vai Boa Vamos lá. 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 Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.